Obrigado pela sua audiência e parceria, tá? Segue a gente nas redes sociais, falar em redes sociais. Fiz uns stories agora há pouco ali só pra me incomodar. Não tinha nada pra fazer. Capaz, tu nem gosta, né? Quer saber? A galera reclama um pouco, que eu acho muito legal isso, porque a galera vai lá no meu último post e diz, pô, por que não postou mais? E tal, reclama que eu paro de postar, entende? Mas é que a vida é corrida e às vezes não dá tempo. E aí, enfim, eu fiz uns stories ali só pra me incomodar. Se a galera quiser, tá ali no arroba reoferta. Obrigado aí, tá? Por me emprestar esse espaço. Fica à vontade aí. Pra eu divulgar a minha rede social. Mas quando tu fizer alguma coisa no teu stories, marcando a gente, Feta, não bota hashtag, bota arroba. Bota arroba. Não, pai, hashtag não me adianta de nada. Não, mas eu não boto hashtag. Não, o Fábio... Como é que foi, Negudito? Como é que foi? O seguinte, eu comecei a perceber. Eu comecei a perceber que ele botava foto com todo mundo, vídeo dos caras. Daí ele botou uma escolinha lá que tava uma semana, na época ele botou hashtag a semana. Daí eu... Não, arroba. Não, hashtag. Arroba? Ele botou a hashtag. Daí eu pensei assim, ó. Bah, ele nunca botou nada comigo, né? Mas quando botar, ele vai merguer, pô. Tô chegando, né? Vai dar uma up no guri. Daí a gente foi àquele evento da rádio que teve, ele meteu, me enganou. Foi tirar uma foto, era vídeo. Daí ele, não, vou postar, deixa pra mim. Daí eu fui lá. Bah, agora ele estourou, né? Vai pingar, vai pingar. No mínimo dois palitos vai vir. Bah, quando eu olhei em hashtag, Negudito, é não. Só um pouquinho. Não me adianta. Daí não me serve. Não, daí o que que eu faço? O que que eu faço? Eu sou mais esperto, né? Eu vou lá, curto, descurto, curto, descurto. Vou lá, comento. É os guri, firmezinho. Que daí fica... Todo jargão, todo jargão. Eu vou largando, eu abro a caixa de ferramenta e vou despejando. Porque se que eu fizinho, derreter, como ele me... É os guri, vai tudo... Não é que como ele me segue, o meu fica em cima, né? Claro, claro. E daí os guri nem direto. Daí eu respondo, os guri, tá, vem, vou seguir esse meu grau. Ah, ele botou o arroba? Não, daí não botou, não botou, mas veio um seguidor assim. Ô, Féter, ergue a gente aí, meu, no arroba, meu. Ergue a nós. Cara, tá ali no relatório, vocês devem ter preenchido o relatório, tá ali. É um real pro seguidor, cara. Ah, tá. Tem que pedir permissão antes. É um pro seguidor. Que coisa... Pô, pô, nós não somos influenciadores, se eu indicar pros meus queridos seguidores, a galera que me acompanha, seguir um de vocês, eu não tô influenciando essa galera. Tá, tá influenciando vocês? Claro, isso é a influência. E isso tem um... É um trabalho, né? Isso tem um... É um trabalho moderno, né? Tem um custo. Porque hoje, as redes sociais abusam disso, e é muito legal, porque a gente vai... Ah, é só um postzinho. É só... Mas é só um videozinho, né? Não vai gastar nada. É só um audiozinho. É, eu faço 50 centavos. É só um áudio. Não, larga só pra não ser como é que é, Féter. Depois nós começamos a pagar. Ô, meu, é, vamos fazer uma. Vamos fazer uma degustação. Vamos fazer uma degustação, isso. Uma degustação. Ô, meu, eu passei por uma situação esses dias, geralmente a gente velha, mais velha que não entende, né? Que é o seguinte, a minha mãe tava no trampo e tinha um colega dela que ia lá e ele tem uma pastelaria. Daí ele bate, a mãe do Negudi, não sei o que, e o que que ela fez? Pega o número dele. Anota. Não, porque eu queria fazer uma divulgação. Pega o número dele e fala com ele. Daí eu... Daí a minha mãe, ó, passei o número pro fulano. Ô, mãe, tá viajando? O colega vai ser? Tem que passar. Não, é eu que resolvo dela. Não, mas o que que é isso aí? Fala com o cara. Ela não entendeu ela tem sessenta e poucos. Daí tá, o cara me chamou e eu pensei, bah, não, vou meter uma perna no cara, vou ir lá. Daí fui trocar uma ideia com o cara, daí ele chegou e tal. Vou te pagar em pastel. Não, daí olha só. Cara, permutex. Daí na época, isso aí faz, sei lá, seis meses. E daí, só que ele queria um trampo assim de ir direto lá. Direto. Um vídeo por semana e eu falei assim, não, eu vou dizer quanto eu falei porque não é mais preço. Meu, isso aí é um trabalho. Eu falei pra ele, dois palitos. Dois palitos. Não, ele queria que eu fosse uma vez por semana e eu nem vou salgar muito. Uma vez por semana não é dois palitos, mas não vou salgar. Daí ele me olhou assim, bah, mas eu tinha pensado diferente, deu, como assim? Eu tinha pensado nós fazemos um bem bolado, tu vem aí, come os pastel, aí. Porque agora eu já tô fazendo investimento, eu mandei fazer cinco mil panfletos. Ah, isso aí, isso aí tu pagou, né? Isso aí tu acha que vai, isso aí vai dar resultado. Cinco mil com a tua cara, né? Não, ele fez com dos pastel e ele acha que vai adiantar. Isso aí nem o Meirelles fez. Não, eu já trabalhei, eu já trabalhei entregando panfletos, o cara me dava mil panfletos por dia, quinhentos era lixo. Quino era lixo. E daí depois, os outros quinhentos, eu entregava de três em três nos correios, entupia as caixas de correio dos negros. Ah, mas o meu, isso não é errado. E dava um tempero num barzinho tomando suco. Tu acha que tu é o único, eu já entreguei panfleto também de restaurante e a gente começava assim mandando e daqui a pouco tem três coisas que acontecem com panfleteiro. Tu vai dizer que é verdade porque tu sabe. Tu começa entregando para as pessoas, aí eles começam a encher o saco e aí tu começa a largar no parabriso dos carros. E aí tu vê que também não vai ter efeito, aí tu começa a pegar em bolinho de cinco e botar em caixa de correio para acabar rápido. Derretece com os correios. É isso que tu faz. Não, não, peraí, esse aí é o terceiro nível, tem outros níveis. O quarto nível é o seguinte, é o panfeteiro segurando o braço da pessoa, pega aqui esse panfleto, segura esse panfleto, pelo amor de Deus. O outro nível é ele amassando o papel e jogando nas pessoas. E botando na boca do cara, igual uma maçã num porco. Na voluntários é assim ainda, elas vêm assim, fábrica de calcinha, aí tu não pega, porque o que eu quero com calcinha, sem vergonha? Eu tinha 12, 13 anos de idade, elas vêm fábrica de calcinha para mim, eu sou uma mulher, tu tá vendo? E elas fazem o cara pegar. Tu não entendia o que era, exatamente o que estava rolando. Agora, se tu tirar a barba, tu tá igual uma senhora lésbica. Não tô, não tô. Tá. Não tô. Tá assim, martinária. O que que tu fez esse cabelo aí, tu achou que tu era o Lenny Kravitz, por exemplo? Não, pai, é liberdade poética, eu achei esse barco preciso. Não, tu fez que nem eu. É, que nem tu, eu pensei assim, mas hoje eu vou me abacalhar. Eu não tenho o que fazer, eu vou me abacalhar. Ô, Lê, tu quer tirar? Vou até tirar a toca, vou até tirar a toca. Tu quer tirar a bolsa pra fazer o programa? Não, isso aqui é... Faz parte. Faz parte do filme. Entendi, entendi. Não, mas eu acho que o cara tem que ter essa liberdade, às vezes eu tenho isso aí de mudar, sabe? Às vezes eu, do nada, eu raspo a cabeça. Depois do dread, já fiz uma vez, eu raspo a cabeça e daí vem de novo. Daí meto o disfarçadinho. É bom raspar a cabeça. O Potter é um disfarçadinho. É, um disfarçadinho dos guris. O que que é disfarçadinho? Disfarçadinho é... Não é isso, é um graduado, né? O cara começa passando um pente e vai trocando e aumentando. Isso, é um, um e meio, disfarçadinho. O Potter raspou a cabeça. O Potter raspou a cabeça, o Potter. O Potter raspou a cabeça, é. Foi o Anderson. O Anderson. Foi o Anderson. Show de bola. O Anderson que raspou a tua cabeça. Uma barbaria. E o Duda, como é que é o cabelo do Duda, nego? Um abraço pro Robinho aí, que corta o meu cabelo é uma cara. O Duda tem o mesmo cabelo, o Duda o cabelo é o seguinte, o Duda corta o cabelo, ele cresce, ele corta o cabelo. É o mesmo corte de cabelo. É um tapetinho. É o mesmo, é o mesmo. Não, não, gurisão que nem eu, assim. Não, ele começou com 12 anos cortando o cabelo do Duda. Ah, o Robinho deve ter, 38.